Hoje eu vou usar esse base de casco de cavalo nas unhas. Hoje eu vou usar esse base de casco de cavalo nas unhas. Hoje eu vou usar esse base de cavalo nas unhas. Hoje eu vou usar esse base de cavalo nas unhas. Hoje eu vou usar esse base de cavalo nas unhas. Hoje eu vou usar esse base de cavalo nas unhas. Hoje eu vou usar esse base de cavalo nas unhas. Hoje eu vou usar esse base de cavalo nas unhas. Bom, essa unha eu fiz a manutenção com fibra, mas eu passo mais aqui, ó. Agora eu vou selar elas passando dentro da unha. Gente, tem que fazer isso porque a unha dura mais e quando você for fazer serviço doméstico não agride muito as unhas, tá? Então, essa é uma das dicas que eu sempre venho falando pra vocês. Mesmo selando com a unha grande ou pequena, tem que passar aqui aí embaixo. Bom, essa unha grande ou pequena. Bom, essa unha eu fiz tá com fibra e eu vou passar por dentro, por baixo. Já que ela não tem como colocar base por cima que não vai adiantar muito, tem que pôr embaixo. Olha. 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 Bom, o teste vai ser... Eu já usava o de casco de tartaruga, esse é o casco de cavalo. E a marca Paixão, ela é nova, não sei se ela é tão nova assim, mas ela tem gente que não conhece. E ela é muito boa, gente, muito boa, mesmo. Muito boa. Eu já usei outros esmaltes dela e eu realmente tô gostando, além de ser mais em conta, mais baratinha. E vale a pena usar, tá? Então, essa é a minha dica, as bases de fortalecimento da Paixão, da marca Paixão. E espero que vocês gostem do vídeo. Eu fui fazer... Essa unha tava quebrando, ó, bem aqui. E eu tive que fazer fibra pra ela não quebrar mais o reparo, né? E essa eu tava com fibra também, porque ela tinha quebrado bem aqui. E eu fiz um reparo hoje, a manutenção. E deixei elas mais quadradinhas. Essas são minhas unhas naturais. Essas são minhas unhas naturais. E aí. E aí. Obrigado.